Brasil culturalmente também é um país que tem uma cultura mista por causa também das diferentes etnias que tem no Brasil e isso faz também com que no Brasil tenha pelo menos pratos típicos frutas e mais coisas que só tem mesmo no Brasil no vídeo de hoje vamos ver cinco coisas que só tem mesmo no Brasil você pode procurar não vai se encontrar nenhum sítio como por exemplo no Brasil é o único país que tem o jogador que tem mil golos na carreira então se você não é inscrito se inscreva já nesse canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que também nos ajude a bater a meta de 6 mil inscritos e salve Cleitos então como em que vocês estão vocês estão bem não esquece já deixar o teu like não esquece de comentar o nome da tua cidade para nós saber pelo menos até onde os Cleitos estão a chegar e já agora muito obrigado a vocês que estão a se inscrever no canal a vocês que têm deixado like a vocês que têm comentado nos vídeos você engajamento absurdo sempre assim que eu falo que eu dou uma informação que não tem nada a ver vocês comentam aqui sempre aqui às vezes a pessoa que eu tô a reagir dá uma informação que não tem nada a ver vocês comentam aqui vocês estão sempre a tirar minhas dúvidas muito obrigado vocês são os melhores e já sabem como é que esse canal esse canal que único canal mas o único canal mesmo que sem mais que 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 321 e 3 5 coisas que só tem no Brasil o Brasil é um país de dimensões continentais com grande diversidade cultural e a maior biodiversidade de flora e fauna do mundo é por isso que em um país encontramos tantas frutas pratos dialetos e costumes diferentes mas olha já agora por favor mas por favor comenta só aqui uma fruta que você acha que só tem mesmo na tua cidade ou uma fruta que você já comeu mas você sabe que um não é muito comum comenta aqui também comenta uma fruta aqui é comum talvez alguém da tua cidade vai ver vai deixar o like sabes e a maior biodiversidade de flora e fauna do mundo é por isso que em um país encontramos tantas frutas pratos dialetos e costumes diferentes mas enquanto estamos aqui dificilmente notamos as peculiaridades de nosso país só percebemos isso quando visitamos outro lugar ou adotamos um amigo estrangeiro refletindo sobre isso e indicamos algumas coisas que podem ser encontradas praticamente apenas em nosso país se quiser saber mais continue assistindo curiosidades entretenimento almanac 5 chuveiro elétrico o chuveiro elétrico foi inventado no brasil por francisco canhos navarro então aí eu achava que chuveiro elétrico tipo é em toda parte do mundo jura jura só tem no brasil chuveiro elétrico como você também sabia isso por favor por favor eu não posso ser o único que não sabia isso porque senão vou me sentir muito burro mesmo meu deus em 1927 em uma pequena oficina na cidade de jaú no interior de são paulo e ainda é a principal opção dos consumidores no momento de escolher o produto para fornecer a água aquecida para banho mas também pensando bem sou brasileiro é que seria capaz de juntar luz e água não brasileiro muito louco brasileiro muito louco mas você sabia que é raro encontrar esse modelo em outros países o mais comum no resto do mundo é ver dois registros disponíveis um para água quente e outro já ia a a a a a a a a agora e agora agora pensando na compras parceladas no brasil a compra parcelada é uma prática muito comum até mesmo quando o valor do produto é baixo alguns brasileiros preferem parcelar a compra mas isso não é algo comum no Como aí? Me diz aí se você é o tipo de pessoa que prefere fazer compra parcelada ou é o tipo de pessoa que prefere comprar mesmo assim de uma vez. Aqui em Angola também, aos poucos, algumas lojas já estão começando a adotar a compra parcelada, mas quando você está fazendo compra parcelada, o produto você não vai com ele, não fica na tua casa. O produto fica na loja, você tem que acabar de pagar. Então, comenta aqui como é que funciona aí no Brasil, se quando você está fazendo compra parcelada, o produto você leva em casa ou o produto ainda continua na loja e você vai pagando, só quando você terminar o pagamento é que você vai levar para casa. Por favor, quero saber. Apesar das taxas de juros serem mais baixas que as daqui, algumas lojas nos Estados Unidos até aceitam fazer um parcelamento direto. Financiamento, usando o cartão de crédito, mas para isso o cliente precisa ser residente e ainda passar por uma rigorosa análise de crédito. Mas tal atitude tem uma explicação. As taxas de juros são baixas, não compensa para o lojista oferecer essa opção de pagamento. Dia dos namorados em junho. No Brasil, o dia dos namorados foi namorado em 12 de junho desde 1948. Porém, no resto do mundo, a data que celebra o amor é 14 de fevereiro. É em fevereiro, dia 14. Sim. O motivo do Brasil de curar a data em junho é exclusivamente comercial. A ideia veio do publicitário João Doria, pai do atual governador de São Paulo, que se inspirou no sucesso de vendas nos dias das mães. Junho foi escolhido porque era justamente o mês de desaquecimento das vendas no comércio. O dia 12 foi escolhido por ser véssima de Santo Antônio, conhecido nacionalmente como o Santo Cacarimbeiro. E brasileiros são... Não, brasileiros... Esqueceu do like, né? Os gringos não sabem o que estão perdendo. Como ainda não descobriram a gostosura que é o pastel de feira. Sim, existem várias pesquisas que apontam a Ásia como o verdadeiro berço do pastel. Aqui em Angola tem o pastel, mas não chamam de pastel. Mas também não é assim tão grande como esse tipo. Chamam de pastéis de massa tenra. Que é só massa, né? E dentro da massa tem recheio. Pode ser de frango, pode ser de camarão, pode ser de peixe. Mas o mais comum é peixe. E eu já comi muito mesmo. Mas não é assim nesse tamanho. É um tamanho assim um pouco mais reduzido. E aí, mas esse tamanho assim pequeno. Sim. Feito de massa de arroz e recheado com legumes e carne de porco. No Brasil, o recheio foi trocado para carne bovina e queijo. Mas hoje tem até recheio doce. Delícia. Cachaça. 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 É o nome dado a aguardente de cana de açúcar produzida no Brasil. É usada principalmente no preparo do coquetel mundialmente conhecido como caipirinha. Aqui em Angola, chamam capuca. É feito também com cana de açúcar de forma artesanal. Tem o nome de capuca. Aqui também fazem caipirinha, mas é mais com o gin. É mais gin. Cachaça, nem tanto. Ou a famosa capuca. Ou caporoto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Subscribe. Me tiraram a hype. Eu queria dançar. Então comenta aqui nessa lista o que faltou. Não esquece de deixar o like. Não esquece também de comentar as coisas que são comuns na cidade onde vocês moram. Muito obrigado por ter sido até aqui. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.